Shibazaki, cruzamento na direita pro Endo, olha o Endo, olha o gol, gol! Pra você curtir de novo, Shibazaki buscando o Endo, Armani divide, olha o que o Endo fez, olha o que o Endo fez! Ajeitou com a esquerda, finalizou com a direita de calcanhar, Endo, segundo do Kashima, Endo, que gol!